Música Meus caros alagones, é um prazer aceitar o convite do meu amigo Rostam, presidente da Academia de Letras, para que os acadêmicos se expressassem sobre a região onde nasceram aqui em Maceió. E eu, com muito prazer, quero dizer a vocês que eu nasci no Parque Gonçalves Ledo no dia 6 de maio de 1937. Portanto, o Parque Gonçalves Ledo faz parte da minha vida. Ali eu nasci, vivi toda a minha infância maravilhosa, a minha adolescência, cercado por meus avós, meus irmãos, meus pais, tudo numa tensão enorme de sermos sempre felizes. E o Parque era realmente um ponto, um bálsamo em minha vida. Era um encontro maravilhoso. Paster, o grande cientista francês, dizia, olha, a pátria é a terra onde a gente nasceu. Então, o Parque Gonçalves Ledo, aquele seu eucalipto maravilhoso, representa a minha pátria, digamos assim, afetiva. De modo, então, que eu tenho saudades enormes daqueles tempos e principalmente do meu avô. Eu fico muito triste de quem não tem avô, porque a minha infância com o meu avô foi extraordinária. Ele, de mãos dadas comigo, percorria o parque todinho embaixo dos eucalipto que ele plantou. Ele foi o primeiro morador do Parque Gonçalves Ledo em 1889 e plantou mais de 200 eucalipto em torno do parque que representavam a sombra daqueles que moravam ali em torno. Os encontros nas festas de São João, nas festas de Natal, todos eram no parque. Era como se fosse uma família unida de todos os moradores dali. A tal ponto que meu avô colocou duas plaquinhas que eu nunca esqueci. Cuidado, crianças brincando. E no outro lado do parque, aqui o amor é verdadeiro. De modo que isso, então, representava para mim um encanto de vida. Eu passeava de bônico com meu avô, brincava alegremente em todos os momentos da minha vida. E, então, o parque representou para mim uma verdadeira massagem de felicidade durante toda a minha vida. E eu quis tanto bem aquele parque que ainda hoje eu tenho ali o meu consultório. Quando eu me formei em 1962, eu, então, coloquei o meu consultório ao lado da minha casa. E ali estou eu há 57 anos convivendo com as minhas crianças encantadoras, que são meus clientes, adorando a minha profissão, ao lado da minha casa onde eu nasci, lá no parque Gonçalves Ledo. Portanto, eu digo o seguinte a vocês, 5 horas da tarde, chegava na porta da minha casa, eu com meus 10 anos, os moradores que frequentavam ali toda a tarde, num cafezinho da tarde. Doutor Merovel Mendonça, desembargador, doutor Margo Maranhe, deputado, Petrônio, o doutor Orlando Araújo, e, então, uma série de pessoas amigas que ficavam, então, participando daqueles encontros na tarde e que ficaram inesquecíveis na minha vida. De modo, então, que eu ainda tenho alguns amigos daquele tempo que ainda hoje nos encontramos. De modo, eu digo como o professor Jaime de Alta Vila, Eu amo a vida, eu amo os sonhos, eu amo a luz, eu gosto de sonhar, mas sem precisar dormir. Basta que eu veja as fotos do passado, da minha infância maravilhosa ali no parque Gonçalves Ledo, para poder eu sonhar alegremente. Então, o tempo foi passando, foi passando, com uma água de um rio, aqueles tempos foram embora, foram embora e nunca mais voltarão. O parque ficou modernizado e, então, hoje tem a ladeira do Brito, que era de barro, hoje é toda de calçamento, o bonde que desapareceu com o progresso, os viadutos surgiram, mas o fato é que a amizade querida que eu tenho ali não esqueço jamais. E eu digo, então, como o professor Jaime de Alta Vila, Eu amo a vida, repito, eu amo o sonho, eu amo a luz, e eu quero, na descida da ladeira onde estou, leva sempre no meu coração a imagem daquele parque maravilhoso, daqueles eucaliptos, a imagem da minha família lindíssima, dos meus clientes maravilhosos, e a imagem de vocês, meus amigos, e de tudo quanto eu amei. Música Música